Música Ele não podia nem andar de tão bêbado que ele tava. E fez um escândalo, um escândalo. Carmen começou a me agarrar, me beijar na frente de todas as clientes do salão. Eu fiquei morrendo de vergonha. E foi um sacrifício pra conseguir tirar ele de lá. Daí ele subiu na moto e foi embora correndo. Não é possível. Então o pai tem razão. Esse cara vive de porra. Não, Zeca. Antes ele não era assim. Mas é claro que não, gente. Eu conheço o Theo há muito tempo. Eu sei que ele nunca foi chegado a bebida e muito menos encostou de moto. Não, e as conversas dele? Eu não conseguia entender nada. Tudo que ele falava eu não entendia. Ele saiu de lá dizendo que ia correndo visitar um inimigo. O que inimigo? Eu não sei. Fiquei pensando. Sei lá, talvez possa ser o namorado da Dina, o Otávio Jordão. Sei lá, não sei quem é. Calma. Eu só espero que não tenha acontecido nada. Olha, eu acho melhor o papai não ficar sabendo de nada disso. Senão vai sobrar pra você, Elisa. Claro, não vou falar nada. Nem você, né? Claro. Meu Deus do céu. E olha, ele foi ao médico. Foi, fez exame, tá tudo certo? Fez, fez todos os exames. Não deu nada. Não sei, não sei. Eu acho que ele tá precisando de ajuda, de alguma coisa. Pode ser alguma coisa grave, hein? Eu tenho que ir trabalhar um pouco. Olha, daqui a pouco eu telefono. Você me dá alguma notícia, tá bom? Tá. Isa, eu sei que a gente fica nervosa, mas procura se acalmar um pouco. Ai, tô tentando, Carmen. Olha só, você gosta do teu, não gosta? Então confia nele. Porque ele tá precisando da tua ajuda e ele não pode ficar sozinho agora. Tá? O doutor Otávio telefonou que a senhora ia chegar. Maria, leva a Pátia ao banheiro, né? Ah, tá. Menina, pixão. Vem, Pátia, vamos lá. Modos aqui na casa. Vai lá, vai. Dá licença, seu Pedro. Vai. Então? Olha, é de um bom gosto. Não é? Tem que ver a do Rio de Janeiro, é linda também. Ah, já vi que eu aqui vou me esbaldar. Exatamente pra isso que nós viemos. A pena que a tua irmã... Mamãe, vamos dar uma volta pelo jardim, vamos? É lindo, vamos lá. Já, minha filha, deixa descansar os óculos. Que descansar? Que osso, o quê? Vamos lá, isso aqui vai ser um spa. Você vai voltar 20 anos mais jovem pro Rio de Janeiro, vamos lá. De 20 anos mais magras, eu espero. Aqui a gente fica 20 quilos mais gorda. Mãe, mãe, pode subir na árvore? Pode subir na árvore, agora tem que ser uma árvore pequenininha. Tá. Hã? Pede pra Maria te ajudar. Maria, acha uma árvore assim do tamanho da parte, tá bom? Tá bom, pode deixar. Eu vou zerar o que ela tá hoje. Depois você arruma a proteção pra botar na garganta, tá bom? Tá bom. Vai, vem, vamos lá. Sim, eu vou tomar a volta, vai. A gente comeu demais. Precisa fazer digestão, queimar as calorias. É, esse ar de montanha dá uma fome. Mas vai você passear, filhinha. Eu fico por aqui mesmo. Porque eu nunca faço exercício, né? Eu tenho que começar devagar, senão amanhã eu tô quebrada. Chama-se preguiça, é isso? Então tá bom. Fala. Se eu morrer primeiro que você, você promete que eu vou ser cremado? Você pode me explicar de onde surge essa ideia louca? Nossa, que maluquice. Eu tô falando sério, cara. Sério, o quê? Eu tô falando sério. Você pode imaginar ficar preso embaixo da terra, né? Não arrepio.